e hoje dia trinta de agosto de dois mil e dezoito estamos iniciando o nosso Unisportes desta quinta-feira uma quinta-feira que para os flamenguistas eu até não vou dizer que foi uma decepção porque uma das coisas inéditas que eu vi ontem que eu estava assistindo esse jogo foi lá em determinado momento no finalzinho do jogo os dois treinadores eh fazendo sinal de positivo que estavam gostando das suas equipes e realmente foi um jogo bem equilibrado o Flamengo fez um a zero precisava fazer dois para levar a pênalti e não conseguiu chegar o seu segundo gol e o próprio Cruzeiro acabou perdendo alguns gols e o Corinthians que foi outro time brasileiro que estava tentando um lugar ao sol conseguiu fazer um gol para levar para pênalti mas também sofreu um gol depois venceu por dois a um e a equipe do Colo Colo por ter feito um gol fora de casa acaba eliminando a equipe do Corinthians então classificados por enquanto a equipe do Grêmio e a equipe do Cruzeiro e hoje teremos a participação do Palmeiras contra a equipe do Serro Portenho e o Palmeiras leva uma vantagem por estar com uma vantagem aí de dois gols que fez jogando fora de casa eh mas vamos falar aqui do nosso futebol e ontem nós conversarmos eu e o Ingo que há uma possibilidade de interesse de dirigentes da de Santa Catarina e ampliar o número de equipes para o campeonato catarinense eh o Ingo eh nessa conversa que os dirigentes estão fazendo eh há esse espelho a essa vontade de aumentar pra doze? Boa tarde Eladio e o pessoal da Univali realmente há um interesse eh por todos que conversaram sobre essa situação o interesse há de fazer a mudança até porque o campeonato de pontos corridos aqui em Santa Catarina ele não foi viável pra federação principalmente a federação em termos de renda a gente tinha jogos no segundo turno do campeonato catarinense no ano passado na segunda na terceira rodada do segundo turno com estádio praticamente vazio até porque já se direcionava o campeão do 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 catarinense de dois mil e dezoito então eles querem mudar a fórmula de disputa que não seja mais pontos corridos seja duas chaves de seis equipes disputados entre si com semifinal e final e é unânime a opinião de todos mas é claro que não depende de só deles. Eu sempre achei assim ó como o tudo que tem que se fazer em competição você tem que ir pro conselho técnico e no conselho técnico vai a votação e como a votação é qualificativa é então quem tem mais votos é Figueirense é Chapecoense é Havaí é Criciúma e depois vem Joinville depois vem porque são a pontuação na classificação do campeonato passado então eles têm a vantagem de decidir o que que eles querem e o Batistote que é ex-presidente ou ainda é presidente do Havaí né presidente do Havaí o Batistote ele tem aí uma ideia que ele está tentando trabalhar com os clubes isso já é um bom caminho partindo da associação de clubes vamos ver o que que o Batistote diz a respeito dessa possibilidade é enorme subiu dois clubes o Metropolitano e o Marcelo Dias o clube tradicional do futebol catarinense isso é importante eu acho que isso fortifica e fortalece o futebol catarinense e espero que a gente tenha um campeonato 2019 um campeonato competitivo um campeonato com uma nova forma eu acredito que a nova forma seria duas chaves para fazer alguns mata-matas para fazer com que a torcida venha ao estádio que valorize mais o campeonato é dessa forma vamos lá eu acho que a associação de clubes vai fazer essa proposta ao presidente da da federação assim como achamos também que nós temos que ter na série a do de 2020 no mínimo 12 clubes então a proposta que a associação de clubes vai levar ao presidente da federação e botar no conselho arbitral é que em 2019 seja rebaixado um e suba três para que em 2020 a gente consiga fazer duas chaves de seis que é uma forma de que a gente pode fazer um campeonato competitivo e com menos datas seria então incrementar o mata-mata um rebaixado e aí na série b subindo três seria isso essa é a proposta dos clubes essa é a proposta que eu vou levar para a associação de clubes para que a associação de clubes aprove eu acredito que a maioria já pela conversa que eu tenho tendo com eles é o que eles aceitam vamos levar para o arbitral dessa forma acredito que é porque você todos os campeonatos que você tem nos estados a maioria é dessa forma são duas chaves com mata-mata que é um campeonato que dá uma atração enorme a torcida e dá mais renda aos clubes. Presidente a gente sabe o tamanho da rivalidade que é Marcilio Dias e Havaí acompanhando o outro lado acompanhando o lado do Havaí como é que você vê essa volta do Marcilio Elite? É um excelente eu acho que a rivalidade tem que ser dentro de campo a rivalidade é é dentro das quatro linhas fora das quatro linhas a gente tem que trabalhar junto estive conversando com o presidente Marcilio Dias ainda há pouco né e acho que a gente tem que começar a preocupar-se com o fortalecimento do campeonato estadual de Santa Catarina da série A e da série B acho que a rivalidade é aí espero que essa rivalidade só aconteça dentro de campo né e que as torcidas se preocupam em paz nos estádios porque a coisa tá tá um pouco difícil a violência nisso aí acho que dá para conscientizar e fazer um trabalho para que essa violência acabe. Para a gente fechar Leão vai subir para a série A do Brasileirão? É o nosso projeto é o nosso projeto nós estamos hoje com 13 13 partidas sem sem perder né estamos voltando a ganhar em casa no primeiro turno aconteceu essa situação nós só empatávamos felizmente as duas nós ganhamos espero ganhar o próximo sábado que é o clássico para manter a hegemonia do da vitória dentro da ressacada e acredito que se nós fizermos o dever dentro da ressacada nós vamos para a série A novamente. Última pergunta o que que foi decisivo para vai voltar a associação de clubes? Uma decisão foi uma conversa que tivemos com o presidente expondo as nossas ideias achando que o campeonato teria que ser dessa forma ele acatou né então eu fui voto vencido na na assembleia geral do ano passado onde fizeram por ponto corrido e olha o campeonato que deu campeonato sem lucratividade nenhuma sem rentabilidade nenhuma sem expectativa nenhuma uma das exigências minhas foi essa foi lutar para que a gente fizesse um campeonato que fosse competitivo que fizesse vários mata-matas e também a forma de gestão da associação de clubes eu acho que associação de clubes tem que trabalhar para todos os clubes de Santa Catarina série A e série B e nós temos que buscar recurso para os clubes de série A e série B os clubes da série A tudo bem eu tenho calendário o ano inteiro não tenho muita dificuldade mas os clubes que não têm calendário nós temos que buscar calendário turma da série B disputa três meses acabou e daí nós temos que começar a fazer calendário também para esses clubes para que esses jogadores ficam participando de campeonatos e se destacando eu tenho dito que o time do Havaí ele vai buscar atletas de clubes da série B eu fui buscar o Kappa no Guarani da Palhoça eu fui buscar o Alemão no Metropolitano que veio do atleta de Ibirama o Alemão hoje eu vendi para a Arábia Saudita então é dessa forma você lembra do Anderson Lopes? O Anderson Lopes também esteve aqui a hora que ele esteve aqui ele foi emprestado para o Marcílio e olha onde o Anderson Lopes está então acho que é dessa forma que nós temos que nos preocupar nós temos que fortalecer os clubes com menor expressão porque é de lá que nós vamos buscar jogador eu estava assistindo aqui e me interessou três jogadores aqui desse hoje né então já vou tranquilamente chega amanhã na comissão técnica eu vou dizer olha analisa fulano beltrano no ciclano porque se continuar assim certamente poderá nos reforçar em 2019 de qual time? dos dois posição? daí vai daí vai aparecer a porção de presidente pegando. Valeu Batistote obrigado. Um abraço um abraço a todos. Então aí o Batistote falando e já é um bom caminho haja vista que Havaí Figueirense e Chapecoense sempre foram contrários ao aumento de clubes até pela falta de organização dos demais porque o como Batistote diz ele fala o seguinte não tem calendário se você não tem calendário você não tem como sustentar a sua equipe durante um longo tempo você tem que fazer um time hoje fazer um time amanhã e aí você tem dificuldades até de buscar os patrocinadores ele o Batistote ele não faz parte da não fazia parte da associação de clubes porque houve uma divergência ele acabou de falar ali houve uma divergência entre ele e o presidente que é do Tubarão e agora ele está trazendo essa 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 proposta que é uma proposta de Marcílio Dias é uma proposta de Almirante Barroso é uma proposta de Metropolitano dos pequenos clubes é uma proposta de aumentar para 12 até para poder permanecer mais tempo na primeira divisão eu acho eu não sei qual é a sua opinião eu acho que com a ida do Batistote também com o desejo do presidente da federação eu acho que tem muita coisa aí que pode ser mudado para a competição de 2019 e culminando com 12 em 2020 é claro é lado que a ideia dele era a parte de calendário de datas ali mas também nos anos anteriores a preocupação dos grandes clubes como Havaí e Figueirense também era estrutura dessas equipes consideradas menores ali quando você falou incluiu o Marcílio Dias infelizmente Marcílio Dias ele retrocedeu no mínimo 10 anos ele retrocedeu aí nesses últimos anos aí praticamente 10 anos porque nós tínhamos a pouco tempo o Marcílio Dias lutando por vaga nas finais do campeonato catarinense com o Havaí com o Figueirense com o Chapecoense aqui dentro do Erselo Luiz ali e hoje assim o Marcílio ficou lá para trás lá e claro que a gente fala do Havaí do Figueirense que disputam a série B a série A do campeonato brasileiro como grandes equipes então o marinheiro infelizmente ele ficou para trás no mínimo 10 anos aí mas a estrutura é que o Batistote é ver que mudou muito na série B do campeonato por isso ele quer subir para 12 equipes hoje você comentava ontem no programa sobre a situação dos gramados que vai ser uma exigência de que os gramados sejam perfeitos para que possa jogar um futebol e o Figueirense o Havaí o Criciúma eles realmente há épocas atrás eles eram contrário a isso porque para chegar num vestiário de um clube desse era muito difícil para jogar bola num gramado de um clube desse era quase impossível em tempo então sempre favorecia as equipes menores e o Figueirense o Havaí eram prejudicados por gramados ruins por vestiários sem condição de atender o visitante e hoje não hoje melhorou muito essa estrutura dessas equipes da série B por isso a ideia de se montar 12 equipes no campeonato da série A. Eu até acredito o Ingo é porque a federação ela criou um departamento e criaram um caderno de encargo e esse caderno de encargo é teve a sua primeira apresentação esse ano em dois mil e dezoito então os clubes têm até dois mil e dezenove ou até dois mil e vinte se eu não me engano até dois mil e vinte para se adequar com relação a gramado com relação a estádio com relação a toda a sua infraestrutura para receber os jogos ou mandar os jogos então esse tipo de assunto da federação ela vai forçar que as equipes que querem participar terão que ter condições mas nós vamos ao intervalo e na sequência vamos voltar ainda a esse assunto e também com a palavra do presidente da Federação Catarys Futebol o Rubens Angeoletti voltamos em seguidinha estamos de volta e nesse nosso segundo bloco nós temos o apoio de restaurantes para ti a sua casa fora de casa servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas é uma comida caseira fica ali na avenida sete setembro na esquina do centro comercial Marcílio Dias aqui só uma notinha aqui tô recebendo do Laércio Gonçalves que é um corredor da o presidente da associação do corredores de rua de Itajaí ele tá convidando a os adeptos a corrida de rua para participar no dia nove de setembro com início às nove e trinta da prova rústica amigos da Acre essa prova vai ser realizada lá na no quilômetro no na localidade de Brilhante dois no refúgio do vô João e vô Cissa as inscrições eh quarenta reais e você pode fazer inscrições às sete e trinta lá no local até eh o dia nove nós vamos estar aí falando sobre essa essa promoção e você que gosta de participar de corrida de rua tá aí uma grande pedida pro dia nove de setembro com a turma da Acre tivemos também aí o um bate-boca lá em Chapecó mas vamos falar a respeito disso mas antes vamos ver aqui se o Rubens Angiolete presidente da federação recém eleito ele fez o mandato tampão do Delfim de Padre Fechou do Filho e agora eleito presidente da Federação Câncer de Futebol ele tá falando aí sobre o a segunda divisão e sobre o futebol de Santa Catarina e o futuro do futebol de Santa Catarina vamos ouvir o nosso presidente o presidente da federação Rubens Angiolete fazendo sempre investindo bastante no nosso futebol né fomentando nossos clubes e fazendo os campeonatos transcorrendo como essa que terminou hoje aqui mais um campeonato da federação onde os troféus entregue dentro de campo sem contentação nenhuma e assim vamos seguir o nosso trabalho cada vez evoluindo mais o nosso futebol a gente tá ao vivo pela rádio Univar e também pela rádio Web Catarina e que final espetacular né Robinho placar agregado de três a dois um três a zero depois um dois a zero né são duas equipes que vão agregar muito a Série A do ano que vem né Ah com certeza subiram as equipes que mais mereceram subir né fizeram o trabalho melhor investiram melhor e então agora ano que vem esse ano que vem agora vão ter que se preparar ainda melhor porque a Série A um pouco diferente da Série B né então a gente tem que reforçar suas equipes pra fazer uma boa campanha na Série A também. A gente comentava também já é uma mobilização dos clubes pra gente ter 12 equipes na primeira divisão do estado. Pra ano que vem até você comentou que ficaria muito difícil por conta da Copa América e do conflito de datas também mas é uma realidade futebol catarinense já pede um número maior de equipes na primeira divisão? A gente vai estudar isso e vamos ver tudo como é que vai ocorrer agora em 2019 com a Copa América e aquelas mudanças que eu já comentei contigo da Comebol aí vamos ver como é que vai ficar porque a gente até até pensa que se melhorar as datas pra gente a gente até possa ou mudar a fórmula no campeonato também né desde que os clubes concordem né porque a federação ela só apresenta a fórmula e os clubes querem concordar com a concordância deles daqui a pouco por que não aumentar pra 12? Nota geral pra Série B do Catarinense 2018. Sou suspeito de falar, deixo pra vocês. Obrigado Rubinho. A situação maior, a briga maior vai ser exatamente em cima dos interesses. Agora tem que ver o seguinte, nós ouvimos aí o lado do Havaí, não ouvimos o lado do Figueirense, nem da Chapecoense, nem do Batistote fala que quer mais mata-mata. De que forma que ele quer esse mata-mata? Ele quer fazer duas chaves, duas chaves de seis, são 12 clubes, duas chaves de seis que ele quer chegar a esse objetivo. E vai fazer que tipo de mata-mata? É, ele deve fazer o mata-mata tradicional, duas chaves de seis, classificam os dois primeiros e aí cruzamento primeiro contra o segundo e o primeiro contra o segundo da outra chave também e aí semifinal e final, talvez em jogos de ida e volta, acrescentar esse tipo de jogos assim pra aumentar o público nos estádios, pra que não seja tão rápido como o ponto geral. Mas não vai diminuir o número de jogos? É, eu acredito que... Porque isso vai duas chaves, chave A e chave B. Vai jogar chave dentro da sua própria chave. Dentro da sua própria chave. Tá, então você vai jogar cinco, vai jogar dez jogos. É, vai... Turne e retorno. Turne e retorno, exatamente. Ah, no geral hoje você joga 18. Todos contra todos. Todos contra todos. Você joga 18. Então, qual é o interesse dos clubes médios pra baixo de fazer essas duas chaves e fazer o mata-mata só pra cima? É, há um interesse... Não, eu... Não, nós já estamos aqui vendo o lado da dificuldade. A dificuldade, já não é questão de data, de calendário. O que eles querem o interesse é o quê? Eles estão pensando que vai chegar lá, vai ter mata-mata entre Figueirense, Havaí, Joinville, Criciúma, Chapecoense. Eles não estão nem pensando aqui no pessoal de baixo. Então, que eles vão fazer os jogos deles pra ganhar dinheiro. É, pode haver também, lá dentro do teu comentário, assim, equipes que subiram pra a Série A e não vão jogar contra, por exemplo, um Figueirense. O Figueirense caiu numa outra chave. E aí ele pode passar um ano jogar o campeonato e não jogar contra o Figueirense, contra o João Exílio, entendeu? E aí você tem conserto. Não, esse aí tem conserto. Se você fizer duas chaves, o único conserto que pode ser feito é o seguinte, primeiro turno joga na chave. Na chave. Dentro da chave. E o segundo turno, chave contra chave. Aí sim. Então você joga com todo mundo. Aí é bem elaborado. Você joga com todo mundo, só que diminui-se o número de jogos. Não, sim, diminui-se. E você vai sempre jogar, são seis times, cinco jogos, dez jogos. Mas pra federação, e eu também acho pros clubes grandes... E na hora do mata-mata, o que faz o pessoal lá de baixo? Fazer o mata-mata também? Só se fizer um cruzamento pra ver os rebaixados ali, pra dar mais emoção e mais renda pro campeonato, como já houve essa situação. E tu acha que tu vai dar mole pro cara, que o seguinte, o cara chegou lá, ficou em... São seis, ele vai ficar em terceiro, não, em quarto, ele vai ficar em quarto, ele vai colocar em risco, porque ele tá em quarto, ele não caiu, cairia os dois últimos. Sim. É, talvez se fizesse o mata-mata com os últimos quatro colocados, algo assim parecido, pelo cruzamento de, vamos dizer assim, entre semifinal e final, pra ver quem cai, né? É, a grande dificuldade é quando você faz tabela de campeonato, quando você faz regulamento, é que você tem que pensar no todo. E nesse caso aí, pelo que o Batistote falou aqui na entrevista, o Batistote tá preocupado em fazer clássico mais clássico, tá? Esse é o detalhe que o Batistote quer, ele quer jogar clássico. O clássico lá deles dá 30, 40 mil pessoas, se for essa capacidade do estádio. Dá lotação completa, porque é mata-mata. Claro. Ele não tá pensando no clássico contra o Marcílio, no mata-mata contra o Marcílio, ou contra o Almirante, ou contra o Metropolitano. É, hoje eu vejo assim, a federação, o princípio é o capitalismo, né? A federação hoje é renda, é financeiro. Se for um campeonato pra se fazer que o financeiro agregue mais do que foi o ponto escorrido, independente se vai cruzar, se não vai cruzar, se vai ser menor, pra federação... Porque o grande problema é data. Porque se não fosse problema de data, você faria um campeonato turno e retorno, tá? No turno você faz mata-mata pra decidir quem é o campeão do turno. E no retorno você faz mata-mata pra ver quem é campeão do retorno. Então você tem um mata-mata no turno, mata-mata no retorno, mas você já jogou as 18 partidas. Entende. Entende, você já fez a sua parte, você não entrou nos mata-mata, mas você fez 18 partidas. É o caso da Série B, né? Entende. Houve o primeiro campeão do turno, o campeão do retorno, fez os jogos... Não, não, mas eu estou dizendo, não vai haver, assim, terminou o turno, os dois primeiros, da chave, os quatro primeiros vão fazer mata-mata. Então vai fazer, se quer mata-mata. Pra mim, o futebol é turno e retorno, quem chegar na frente é campeão. Esse é o meu critério. Pensando na qualidade. Agora, pensando em render dinheiro, tem que fazer mata-mata. Porque é onde dá dinheiro. É, exatamente. É o que eu citei. A federação, na parte financeira, pra ele, será mais importante essa fórmula de disputa. É, mas esse assunto que nós vamos discutir até o final do ano, vamos discutir o ano que vem, vamos saber se exatamente os clubes vão concordar ou não. Mas o que está preocupando hoje, Ingo, é o que a notícia que está ocorrendo aí, é que o Guto Ferreira acabou encrespando com o Elton Paulista, seu artilheiro, homem gol da Chapecoense, e o Elton Paulista foi dispensado a pedido do Guto Ferreira. Isso não é bom um clima desse dentro da situação que está a Chapecoense hoje. É, na queda de braça ali, entre, não é muito normal, mas entre técnico e jogador, acabou o Guto Ferreira levando a vantagem. O Elton Paulista tem um contrato até 2019 com a Chapecoense, e o Guto deu uma declaração dizendo, que a gente já ouviu muitos técnicos falar, que a Chapecoense não cai, que ele vai tirar a Chapecoense desta situação, e que no momento, a primeira limpeza que ele fez foi afastar o artilheiro, o centroavante da equipe, o Elton Paulista. Então ele não pertence mais ao quadro da Chapecoense em termos de jogos, porque como eu frisei, ele tem contrato até 2019. É, eu como já fui treinador, já fui preparador físico, já vivi lá dentro, a laranja estragada tem que tirar, seja ela qual for. Se a laranja for o técnico, tira o técnico. Se a laranja for o jogador, independe da qualidade dele, que só vai piorar a situação. Então tem que eliminar também esse câncer que pode estar contaminando a equipe da Chapecoense. Mas quem sabe disso é o próprio Guto e a própria diretoria da Chapecoense. Mas não é bom nesse momento que passa a Chapecoense. É, o Guto coloca o respeito dentro do elenco, né? Como você citou, agora com a saída do Elton Paulista, o próprio grupo de jogadores sabe que ali a situação é complicada. Se não for do jeito que o Guto está pretendendo ali, que a diretoria deu toda a confiança para ele, vai sobrar mais gente de fora da Chapecoense. Se fosse ao contrário, ficasse o Elton Paulista e saísse o Guto, aí realmente eu vejo como uma situação muito mais difícil. Eu vejo que agora o Guto pelo menos tem as cartas na mão aí para fazer do jeito que ele quer fazer e tentar salvar a Chapecoense dessa situação. E aí o Guto tem que ter pulso firme, porque ele sabe que a ausência desse jogador, se ele não tiver um substituto, um goleador que venha, a torcida vai cobrar dele. Ele vai ter que ter muito pulso firme para poder segurar essa barra que ele mesmo construiu. É, realmente, agora é reta final aí, é uma atitude que ele tomou de mudar a situação totalmente aí. E quem sabe agora nessa reta final aí a gente torce para que a Chapecoense consiga sobreviver. É, e nós estamos já com dois clubes na Libertadores e o Palmeiras joga hoje. Vamos torcer para o Palmeiras ser o terceiro clube na Libertadores. Estamos encerrando esse programa desta quinta-feira. Amanhã teremos muito mais assunto e principalmente falar mais sobre o Clube Náutico Marcílio Dias. Um abraço e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto